E aqui na companhia do Matheus Moraes, nesse festival do tricô. Bom, minha querida. Quanto tempo. Bom demais ter você aqui, menina, e com novidades também aqui. É verdade, um conto legal. E o Matheus falou assim, Rita, pra combinar com aquela blusa que vai aquecer as nossas amigas, vou fazer um gorro charmoso, e charmoso mesmo, hein? Ah, muito obrigado, Rita. Porque, igual a gente tava até conversando antes, né, pessoal? Na última aula que eu dei aqui, eu trouxe uma peça um pouco mais elaborada. Sim. E nessa eu quis trazer também uma peça, mas que fosse mais simples, pra quem tá começando, pra quem tá iniciando no tricô. Ficar com vontade de fazer. Também, porque assim, eu atendo públicos diferentes, né? São gostos e necessidades diferentes. Então, a gente tem que sempre encontrar o meio termo pra fazer todo mundo feliz. Bom, e hoje eu tô feliz, viu? A companhia do Matheus hoje é quem enriquece e aquece o nosso programa. E aí, Matheus, a gente começa de que forma? Sempre você tem o cuidado de trazer gráficos. Olha, tô de olho aqui, ó. Isso isso, pessoal. O que que acontece? Dessa vez, eu trouxe um gráfico mais simples, tá? Pra quem quiser, puder acompanhar pelo gráfico. Vocês também vão ter a receita escrita, não é do gorro, porque o outro gráfico que eu trouxe, eu vi que ele tinha muitas informações. Então, eu quis trazer um gráfico que tivesse poucas carreiras, mas que desse o efeito do ponto ali que vocês estão vendo, tá bem? Porque a leitura do gráfico, pessoal, diferente da leitura escrita, não é? É tudo uma questão de simbologia, de interpretarmos o símbolo. Não é diferente do gráfico do crochê, que são gráficos livres. Não é o gráfico de tricô, já são gráficos que exigem uma certa simetria pra gente entender como os pontos se casam na trama, tá bem? Ó, esse gorro, Rita, foi no ponto que eu batizei de ponto flor de trigo, porque eu não encontrei um nome pra ele quando eu pesquisei um ponto que, né, me atendesse. E ele me lembrava trigo, os flores de trigo, então ficou flor de trigo. Pode ser que alguém em casa conheça com outro nome, tá? Ele é múltiplo de 7 mais 2. O que está fora da limitação são os pontos de borda, tá? Que seriam esses dois. As repetições até o final da carreira é o que está dentro aqui da parte limitada do gráfico. Este ponto, igual eu disse, é múltiplo de 7 mais 2, eu montei 72 pontos, tá? Vou mostrar pra vocês como eu teci o ponto barra, não é? Que é o ponto de base do meu gorro. Que é um ponto que ele é um tricô e um meia. Igual eu vou fazer aqui pra vocês verem, pessoal. Ó, um ponto tricô... Um ponto meia, tá? Ó, fazendo assim nessa posição. Eu teci 5 cm desse ponto, tá bem? Porque, como eu já disse, eu não gosto de trabalhar com carreiras, eu gosto de trabalhar com centímetros. Porque, independente da tensão do ponto de quem vai tecer, vai ficar do mesmo tamanho. Não é? Porque na carreira, pode ser que a carreira fique maior de acordo com a tensão, ou fique menor, não é? Então, 5 cm, eu sei que tanto quem tem o ponto muito tensionado, como quem tem o ponto mais suavizado, consegue atingir. Não é? Fica tudo padrão. Ó, tricô... Meia... Não é que eu explico esses pontos assim, ó. No ponto tricô, a agulha aponta pra minha direção, tá? Ela faz isso, ela aponta pra mim. Ó. O ponto meia, Rita, eu tenho que jogar o fio pra trás, o que que acontece? Ele aponta pra minha frente, tá? Ele faz esse movimento aqui, a ponta da agulha. E eu laço o fio por cima, ó. Conforme tá aqui. E a gente vai trabalhando até o final. Tá? Já, já eu vou começar a tecer fazendo a leitura do gráfico aqui que eu preparei pra vocês. Ó, tricô, meia, tricô, fio pra trás. O último é um meia. Isso, ele vai terminar com meia. O avesso desse ponto, pessoal, é de acordo com como o ponto se apresenta. Aqui, no caso, Rita, eu começaria em tricô e faria a meia. Por que isso? O avesso do ponto meia é tricô. E o avesso do ponto tricô é o ponto meia. Tá bem? Então, você começaria com tricô, independente de ter, no caso, terminado com meia, você começaria com tricô pra... Isso. Cada carreira, ó, nessa carreira do lado direito, comecei com tricô. Na carreira do avesso, eu começaria com tricô também. Com tricô novamente. Tá bom? Entendi. Esse fiozinho aqui é que me dá a orientação de acordo com a minha montagem, onde é o lado direito e o lado do avesso. Tá bom? Ó, pessoal, aí... Perdão. Perdão. Ó, essa parte aqui, a gente coloca pra cá, né? Essa amostrinha. E a gente vai começar a tecer o ponto do gráfico. Porque o que que acontece, tá? Eu montei aqui, é... 16 pontos. Por quê? Pra tecer essa repetição duas vezes, pra ficar bem claro pra todo mundo. Ó. Vou tecer o meu ponto de borda. Não é que no ponto de borda, ó, tá vendo aqui? Meia do lado direito e tricô do lado do avesso. É a primeira carreira. Ó, onde tá aqui o meu dedo. Aí, eu venho seguindo o que o gráfico tá me mostrando. Ó, vou fazer um meia. Fiz outro meia. Vou tecer dois pontos juntos em meia. Vou colocar o fio pra frente, pra fazer uma laçada que antecede o ponto meia. Como que é isso, Matheus? Assim, ó. Passei o fio ao redor da agulha, teci o próximo ponto e meia. Pronto, já formei a laçada. Novamente, vou fazer mais uma laçada. E aquela diminuição, Rita, que eu falei da outra vez, o SSK, que é o primo distante do Matos Simples. Por quê? Na nossa língua, não existe tradução pra ele, ainda. Não é? Ninguém chegou a um consenso. Então, vai ficar por enquanto, até eu descobrir outro nome, SSK mesmo, tá bom? SSK. Ó, que é, em inglês, escorrega em meia. Escorreguei em tricô. Devolvi pra agulha da esquerda. Ó, esses dois pontos. Vou tecê-los em meia e formei a laçada que o gráfico me pede. É uma das diminuições, Rita, mais discretas que tem. Ok? Ela dá um efeito maravilhoso no trabalho. Ó, aqui, pessoal, onde tá, ó, o meu dedo aqui sinalizando. Ela fica imperceptível, tá bom? Você tá vendo aí a delicadeza, o cuidado do Matheus Moraes em ensinar pra você cada um dos pontos, pra que o resultado seja harmônico na construção da sua peça, que no caso hoje é esse gorro, mas esse ponto pode ser usado em qualquer outra peça que a pessoa quiser, né, Matheus? Sim, sim. Quem quiser aí, pode pôr a criatividade solta e criar outras peças. Agora, sabe onde o Matheus também ensina? Na sua casa. Basta você entrar em contato com a vitrine do artesanato e pedir esse DVD incrível que o Matheus ensina. Com todo o cuidado pra que você aprenda realmente o passo a passo. São quatro aulas explicadas com riqueza de detalhes e também é uma forma de você aprender aí de maneiras diferentes pra montar quatro blusas em tricô. E tem um detalhe, além do DVD, tem também uma apostila que tem todos os pontos, as informações sobre os fios, sobre as carreiras. É uma revista, perdão, uma apostila rica também em detalhes. Inclusive, tem um glossário de pontos que vai facilitar aí o seu trabalho. Então, você vai entender esta linguagem do tricô. Não importa se você tá começando ou se já faz tricô há algum tempo, mas se não se lembra desses termos, o Matheus teve o cuidado de montar aí um glossário pra que você entenda tudo que está nesta apostila. E todo o material está aqui pra você fazer aí muito, muito, muito tricô. Dá uma olhadinha. Tem as agulhas e tem os fios. Bom, as agulhas, vamos lá. São dois pares de agulha de tricô, uma agulha de crochê e uma agulha pra acabamento. Além de 19 novelos que tem fios incríveis. Inclusive, esse que nós vamos mostrar agora pra você, tem fiozinhos prateados, que é o fiozinho de lurex. Isso dá um toque tão especial neste fio que você não acredita. E a peça, então, vai ficar mais linda. Kit imperdível na companhia de Matheus Moraes. Leva o Matheus pra casa, ligando pra 0800 200 5300. Ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Vem agora. É só ligar e levar o Matheus pra casa, né, Matheus? Isso, isso. Pra mim vai ser uma grande satisfação estar aí pertinho de vocês. É isso aí. Mas nós ainda temos mais pra aprender sobre esse gorro, que é o gorro VN, ou VN, né? Mas depois do intervalo a gente continua. Hoje o Arte Brasil tá aqui com o Festival de Tricô. Quantas peças lindas nós estamos mostrando pra vocês, além de novidades e oportunidades de você começar a trabalhar com tricô. Porque estamos numa meia estação, mas o inverno tá chegando. E pra isso, nós queremos aí a sua companhia. É verdade. E vestindo peças que a gente tem dado as ideias aqui no Programa Arte Brasil. Então, olha só. Se você gostou deste gorro que o Matheus Moraes está ensinando você, é só você começar aí a fazer. Pronto. Porque os detalhes, o toque e esse ponto, o Matheus tá ensinando com todos os detalhes. E olha, Matheus, aprendemos a fazer a barra e começamos, só começamos aí o ponto. Você parou na diminuição. Isso, aí eu havia... Que é o SSK. Isso, eu havia explicado o SSK, não é? Eu teci mais uma repetição do gráfico, agora eu vou mostrar como tece o avesso, como a gente interpreta. Ó, o avesso do ponto, pessoal, seria a segunda carreira, tá? Ó, o lado do avesso é tricô, tá? Nesse quadradinho branco aqui, que tá sinalizando aqui, ó, perto do meu dedo, segunda carreira. Então, aqui, Rita, ó, é só fazer tricô. Ó, vou fazendo tricô até o final. Sem segredos. Isso aqui, ó, eu quis trazer pra poder mostrar bem. Trouxe um gráfico pequeno, Rita, e de fácil compreensão, não é? Vou trabalhar ponto rendado pra quem tá iniciando. Ó, tudo tricô, pessoal. Já, já, eu vou trabalhar a terceira carreira com vocês. Aí, vocês vão ver como que fica o desenho, né, pela leitura do gráfico. Porque algumas pessoas têm muita facilidade pra ler receita escrita, não é? Agora, pra ler receita gráfica, como é assim, um obstáculo que eu consegui transpor, então, me sinto no dever de ajudar também outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho, né? A também aprender uma coisa diferente, a trabalhar de outra maneira. Ó, vou fazer o meu meia de borda, não é? Que pode ser em meia, pode ser em tricô, mas aqui eu escolhi fazer meia de borda. Vou pegar os meus dois pontos juntos em meia, conforme o gráfico pede. Ó, fio pra frente pra formar uma laçada. Aí, eu venho trabalhando três pontos em meia. Um, dois, três. Vem uma laçada e o SSK. Tira um sem fazer em meia, outro sem fazer em tricô. Devolve pra agulha da esquerda. E tece em meia. Aí, como que eu vou fazer essa repetição? Na repetição, não faço ponto de borda. Faço novamente o ponto do início da carreira, que é dois juntos em meia. Vem laçada. Três meias. Laçada. Escorregar um sem fazer em meia, outro sem fazer em tricô. Devolve os dois pontos pra agulha da esquerda. E tricota em meia. Ó, anteriormente, eu fiz o lado par, né? O avesso todo em tricô. A quarta carreira será todo em tricô também. Que é o avesso. Isso, que é o avesso, né? Geralmente, os lados pares são avesso dos trabalhos na maioria dos pontos e das receitas. Aqui, pessoal, ó, colocando a trama ao lado do ponto, ó, como que fica. Né? A gente olha que no papel tá uma coisa sem graça, mas quando a gente olha no tricô, Rita, olha só o efeito que dá. Né? Como que fica aí o nosso trabalho. Aí, esse ponto rendado, eu vou tecê-lo por 20 centímetros. 20 centímetros. Isso, 20 centímetros. Aí, quando eu atingir esses 20 centímetros, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Vou pegar pontos juntos, não é? O meu deu 20 centímetros do lado direito da peça. Mas aqui, como a minha amostra tá do lado do avesso, eu vou fazer por aqui mesmo. Não tem problema, não. Isso não interfere em mais nada. Ó, dois juntos eu já peguei. Vem aqui. Isso aqui é um grave problema de quem tem um ponto muito apertado. Eu tô com você, viu? O meu ponto também é apertado. A gente sofre pra poder conseguir fazer. Não, a gente se flagela. Né? Aí, muitas pessoas me perguntam qual que é a gente certa. Ponto frouxo ou ponto apertado? Eu falo, pessoal, não tem como, porque isso é da pessoa. Né? A tensão do ponto é de cada um. Eu gosto do meu ponto assim. Eu já tentei tricotar frouxo, mas quando eu vejo o ponto tá apertado de novo. Aí, acaba que o que que acontece? O trabalho fica mal feito, porque começa a bama, termina apertado. É, aí não... Os pontos ficam desproporcionais. O hábito acaba, conforme você vai fazendo, aparecendo, né? Você começa, pode até começar frouxo, mas acaba terminando apertadinho. É, acaba porque a gente se distrai e tudo, e aí a cabeça da gente voa. Ó, eu vou fazer isso por uma carreira toda. Aí, suponhamos, né, que eu tô com todos os pontos aqui. Eu faria a mesma coisa pelo lado direito também, tá? Diminuindo de dois em dois. Isso, diminuindo de dois em dois, só que aqui eu faria em meia. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer essa diminuição até que eu fique com nove pontos vivos na agulha. Aí, eu venho com uma agulha de costura, capturo todos esses pontos aqui, não é? E desço costurando pela lateral. Tá bom? Olha, até vou aproveitar que tá a imagem aí. Só que ele faz tão bem que é difícil até a gente achar. Onde que tá a lateral aqui, Matheus? Procura... Eu não tô achando. Aqui, se eu não tô enganando. Aqui? Ah, mas... É uma técnica de costura que tem, que... Você consegue ver que aqui é a costura, a junção das duas partes? Eu não tô vendo nada. Ele falou que é, eu acredito. É, tem uma técnica de costura, Rita, muito legal, que eu sempre uso ela muito, chamada ponto de colchão. Ponto de colchão? É. É ponto de colchão o nome dessa costura. Tem outros... O nome original dela seria Matheus Stitch, né? Mas aí, no português, falaram pra mim ponto de colchão, então acabou que ficou. E você gostou, achou que dava pra todo mundo memorizar. Isso, a gente conhece. Ó, vou fazer o que eu falei. Peguei os pontos vivos. Ó, vai ficar um mini gorrinho aqui, né? Igual gorrinho de boneca. Ó, os põeus. Tá aqui, peguei todos os gorros vivos, franzi. Tá? Ó, franzi. Aqui, pessoal, o que que vai acontecer? Tá vendo aqui o meio do meu ponto meia? Ó, eu vou pegar... Eu vou de um lado e vou do outro. Rita, eu vou fazendo costura em zigue-zague, ó. É no meio do ponto meia. Aqui, tá vendo a trancinha do meia? Ó, eu vou fazer isso aqui com a agulha. Deixa eu virar bem pro retorno. Ó. Vai vir pro lado de cá, ó. É uma das técnicas mais perfeitas. A costura fica invisível. A gente não consegue achar. É, foi o que aconteceu com o seu gorro. Inclusive, deixei virado pra câmera. Esse acabamento que você fez aí, nesse fechamento das laterais, e quem acha aí? Não dá pra ver. Isso, porque assim, eu costumo pegar alunos que têm dificuldade de costurar tricô. Não é porque, assim, tem gente que esquece, faz aquela costura chuliada, aí fica feio, não fica... Fica grosseiro. É, não fica bonito, fica parecendo um ponto de... É, é ponto de cirurgia. Então, não dá. Enquanto você termina essa costura aí, que eu quero mostrar depois a finalização do mini gorro, e você tá vendo aí na imagem esse gorro que ele ensinou aqui a fazer. Você viu que não tem esse jeito dele fazer o fechamento, não aparece. Isso é muito legal. E essa riqueza de detalhes do Matheus Moraes, ele ensina pra você no DVD. E é o DVD que a vitrine do artesanato mostra aqui, pra que você aprenda a fazer quatro peças incríveis. São quatro blusas de tricô, e que você tem realmente, no passo a passo do Matheus Moraes, toda essa riqueza de detalhes, a preocupação do Matheus em que você realmente aprenda. E além disso, além do DVD, tem esta apostila incrível, com as informações das quatro peças do DVD, pontos, gráficos, tipo de lã ou linha que você vai usar, todas as informações. E além disso, tem um glossário de pontos, onde você vai aprender a linguagem do tricô. Então, tá incrível o DVD e a apostila, mas não é só... não são, né? Somente os dois, não. Tem tudo isso de material pra você começar a produzir as peças. Olha só, tem agulha de tricô, tem agulha de crochê, tem agulha pra acabamentos. É realmente pra quem já tá começando ou para as tricoteiras aí de muito tempo. Porque, além das agulhas, tem aí os fios incríveis, que às vezes você nem vai achar aí na sua cidade. Mas na vitrine do artesanato tem. Que lindo! Liga 0800 200 5300 ou acesse a loja virtual, tá certo? Vitrine do artesanato ponto com ponto BR. Então, vamos lá. São 19 novelos. Gostou, né? Tem um até com um fiozinho prateado. Lindo. Vai dar um charme na sua peça. São blusas, um pelerine, cachecol e gorros pra você aprender. E o Matheus arrasa, hein? Arrasa. E, Matheus, eu quero agradecer a tua participação hoje aqui e até pedir pras meninas da produção. Já que ele falou de um mini gorro, eu tenho essa bonequinha, né? Que eu trouxe lá de palma. Então, a gente já valoriza aí o pessoal artesanato de palma. Pode colocar aqui? Só pra gente... Pode, pode. Ó. Ah! É um gorrinho de boneca. Ah, mas você tampou ali. Mostrou o rosto dela. Isso. Aí, ó. Olha que charme. Ficou uma abine. Uhul! Ó, é aqui a costura, pessoal. Só mostrar a costura aqui, ó. Ficou. Aqui, Rita, ó. Conforme você havia dito. Ó. Não dá pra ver. Não sabe onde começa, onde termina. Aqui, ó. Não se sabe onde tá a costura. É isso aí, Matheus. Valeu. Muito obrigada. Sucesso. E volte... Obrigado, produção. Com essas peças incríveis. Vejo pro público que me faz possível, como eu sempre digo. Meus amores e minhas amoras. Até a próxima. Até a próxima. Uhul! Aí, ó. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.